Uma voz, um rosto alívio, perdido da multidão Vou de loucura, de loucura Que o próprio vento murmura Parece a jovem ausente Que estranha alma é a minha Que se sente tão sozinho Entre tanta e tanta gente Que estranha alma é a minha Que se sente tão sozinho Entre tanta e tanta gente Vou de loucura É loucura Como cria da procura De uma alma fugiria Folhas perdidas nos céus Eu canto e digo adeus Para me encontrar qualquer dia Olhos perdidas nos céus Eu canto e digo adeus Para me encontrar qualquer dia E aí E aí Amém Amém E aí